Estamos aqui na ponte da Caxixola, a gente vai começar a medir a distância daqui. 7 minutos aqui de viagem, a gente chega aqui no aeroporto Serra Talhada, ainda não foi inaugurado, mas a gente já chega aqui, a gente vai pegar agora a estrada de floresta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto